Agora, na nossa aulinha de matemática, nós vamos dar continuidade, tá bom? A dezena e unidade, e nós vamos trabalhar com o numeralzinho hoje, 18 e 19, tá bom? Vamos lá com a tia, aprender o numeral 18 e 19 através da dezena e da unidade. Vamos lá? Vejamos, pessoal, aqui nós temos uma dezena, uma dezena equivale a 10, mas quantas unidades nós temos aqui? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, muito bem, nós temos oito. Eu tenho aqui uma dezena, que equivale a 10, né? Então, aqui nós temos 10, mas eu vou juntar oito unidades, que vai se resultar em quantas unidades? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, nós temos uma dezena mais oito unidades, que equivale a 18. Vamos ver aqui o outro exemplozinho que a tia vai dar pra vocês. Agora, vejamos aqui os exemplos dos caranguejos. Quantos caranguejos estão alegres? Vamos lá contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Contem comigo. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Nós vamos pintar uma dezena, tá bom? E oito unidades, olha. Nós vamos pintar uma dezena de caranguejizinhos vermelho, de vermelho, o quê? Oito de laranja, que são oito unidades. A tia já pintou aqui, tá bom? Pra ser mais rápido. Uma dezena equivale a quantos? Vamos ver quantos caranguejos a tia pintou de vermelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós pintamos o quê? Dez caranguejos de vermelho, que equivale aqui a uma dezena. E quantos de laranja nós pintamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, foram uma dezena, que equivale a dez e oito unidades de caranguejos. Agora, eu quero que em casa vocês o quê? Treinem a escrita do numeral dezoito. Olha, eu vou fazer pra vocês. Vocês vão pontilhar, tá bom? A mamãe vai fazer pontilhado pra vocês. E vocês vão aqui, ó, começar lá de cima. Peguem o caderninho de vocês e o lápis, ó. A gente começa lá de cima. E o quê, ó? Faz as bolinhas. Tá bom? Ó, de novo. Começa aqui da pontinha do um, sobe, desce. Muito bem. Olhem só. Aí, faz as bolinhas. E depois, vocês vão treinar sem ser pontilhado, tá bom? Preste atenção do jeito que a tia faz. Pode ser assim. Duas bolinhas. Do jeito que você conseguir, tá bom? Mas não deixe de fazer. Agora, nós vamos ver o exemplo do numeral dezenove. Como vocês já sabem, né? Uma dezena equivale a dez. Mais quantas unidades temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vejamos qual o resultado que dá uma dezena mais nove unidades. Vejamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Olha só. Uma dezena mais. Nove unidades equivale ao numeral dezenove. Muito bem. Contem comigo, tá bom? Vamos ver os exemplos dos ratinhos. Quantos ratinhos estão passeando? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Agora, nós vamos pintar os ratinhos, de acordo com a legenda. Uma dezena equivale a quanto? A dez. Então, de cinza, eu pintei o quê? Dez ratinhos cinza. E de amarelo, nós vamos pintar o quê? Nove unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ao todo, deram o quê? Dezenove ratinhos, olhem. Vejamos, pessoal. Vamos fazer outro exemplozinho aqui, ó. Dezenove, a gente faz a bolinha aí, puxa pra baixo. Depois, nós vamos o quê? Fazer o exemplo, olhem só. O um e depois o quê? O dezenove. De novo, vamos lá? Um, dezenove, ou nove. Que forma o numeral dezenove. E aí, entenderam? Sobre a dezena e a unidade do numeral dezoito e dezenove. Agora, eu quero que vocês treinem a escritazinha do numeral dezoito e do numeral dezenove, tá bom? A mamãe vai fazer no caderninho de casa pontilhado pra vocês, tá bom? Vocês vão fazer no ar, numeralzinho dezoito e dezenove, tá bom? E façam os exemplos, não se esqueçam. Um beijo.